Cavando! Tá gravando? Tá aqui, REC aí, aqui, ó. Perguntas e respostas. É possível viver uma restauração sexual depois de tantos anos de uma forma não saudável? Será que eu consigo parar de ser aquela que é somente amiga? Sair do friend zone pra ser mais do que uma amiga? E qual que é a hora certa de dar aquela bota naquele cara mal resolvido? Ai, meu Deus! Seja bem-vindo aqui a mais Perguntas e Respostas com Zoa Israel. Hoje temos separado algumas que vocês fazem pra nós. Aonde? No nosso Instagram, no YouTube, no nosso e-mail. Tudo isso chega pra nós e a gente sim está lendo e olhando tudo. Primeira pergunta que vocês mandaram pra gente. É possível viver uma restauração sexual mesmo após ter vivido tantos anos na imoralidade sexual? A resposta é... Sim! Sim, pessoal! Com certeza! A gente fez duas lives, né? Duas lives do Devocional que acontecem toda segunda-feira aqui no canal às oito horas, ao vivo. E a gente falando sobre pureza sexual, né? Ali eu compartilhei um pouco ali da minha história, o que aconteceu comigo. E como Deus conseguiu me restaurar de tudo aquilo que eu vivi. Então eu vivi coisas que eu não me orgulho de ter feito, mas foram dois anos ali de uma reconstrução ali na minha identidade, de quem eu era, pedindo perdão, né? Arrependimento, né? Uma coisa principal ali, primordial das coisas que aconteceu pra que eu pudesse, com certeza, ser restaurado nessa área. Lembrando que essa restauração, ela não começa nas suas ações, mas na sua mentalidade. Então a gente tem vários vídeos aqui no canal que podem te ajudar. Também leia sobre isso pra que você tenha a sua mente transformada, pra que você possa ser, então, completamente restaurado. Mas é possível, sim. Dois. A hora certa de dar uma bota no carinha mal resolvido. É assim, eu colei e copiei, gente. Ok. Primeiro. Como assim a hora certa de você dar uma bota no cara? Eu acho assim que se você já não tem admiração por ele, se você já não respeita... Se você já tá vendo que ele é mal resolvido. Então por que raios está com ele? A hora já é agora, né? A hora já foi ontem, já. Já passou do tempo aí. Se você já chegou nesse diagnóstico aí, acho que não tem mais por que você ficar nesse relacionamento, ou na verdade nessa espera aí, nessa ansiedade aí, por ter uma definição dessa pessoa. Com certeza. Então, bora agir aí. Bora dar bota. Coitado, rapaz. Terceira pergunta. Como conhecer novas pessoas? Meu círculo social é bem pequeno. Gostei dessa pergunta. Gostei bastante. Tem bastante gente que faz essa pergunta, tá? Então a gente pega aqui mais ou menos as mais comentadas, algumas pessoas falaram, até pra gente fazer um vídeo, né? Sobre como fazer amizades e tudo mais. Muito boa ideia. Existem alguns pontos aqui que você pode fazer, né? E o que eu sempre falo, né? É se voluntari em alguma ação. Então alguma função, por exemplo, na sua igreja, né? Se você faz parte de uma igreja. Ou alguma ação social, né? Só pra falar, né? Então eu tive meu relacionamento por conta de um voluntariado. Sim. Que eu me voluntariei ali pra fazer parte do Dunamis. Então foi nesse momento ali que eu conheci muitas pessoas, né? Fiz boas amizades. Já me voluntariei por outras situações também, que também tenho amizades que duram até hoje. Então uma dica que eu posso dar é isso. Outra coisa também que você pode fazer é fazer cursos, né? Esses cursos é estudar. Porque isso só vai te dar muitos benefícios, né? E o outro benefício é você aumentar esses círculos de amizades. Também ficar antenada com o que está acontecendo. Talvez ter uma conferência legal pra você participar. Talvez é uma escola. Ah, uma escola de 15 dias. Um curso de 20 dias. Um curso de 2, 3 anos. Seja lá o que for. Na sala de aula é um momento ótimo pra conhecer novas pessoas. E também, né? Seja uma pessoa também que frequente lugares que você queira conhecer pessoas desses lugares, né? Se você frequenta lugares que não são de acordo com aquilo que você quer conhecer de novas amigos, então troque esses lugares que você está frequentando por lugares que você quer atingir, assim, de ter mais pessoas na sua vida. Talvez você possa ser uma pessoa introvertida, né? E se você é uma pessoa introvertida, você precisa entender que você também precisa tomar ações. Isso. Então não fique esperando que as pessoas cheguem até você. Então tome a ação, vai conversar com a pessoa, pergunte o nome da pessoa, né? Então se abra também pra isso. Não fique esperando que as pessoas cheguem até você. Número 4. Meu marido só me deixa treinar em academia feminina. Gente, o que é isso? Ah, não existe. Existe aquela curves, né? Isso. Academia que só vai mulher. Porém, eu gosto de treinar em academias que não são assim. É, porque geralmente não tem uma estrutura melhor. Não tem uma estrutura legal, verdade. Gente, o que eu falo pra você, esposa? Eu não sei. Eu só sei que temos um grande problema aqui de confiança. Por que será que ele não está conseguindo confiar que você possa ir na academia sem ele, né? Dois. Por que vocês não treinam juntos? Boa. Seria uma boa ideia. E por que o relacionamento está desse jeito onde não existe confiança? Precisa entender. Será que você já deu motivo pra ele não confiar em você? Será que ele já teve motivo de ele não confiar nele mesmo, né? Que às vezes ele está projetando isso em você. Então, precisa ter essa conversa pra entender. E bora treinar junto. Boa ideia, linda, né? Aí já mata um coelho, já mata dois coelhos numa caixa da manhã. Que nem nós. Nem nós. Quando eu vou. Às vezes. Quando eu vou. Mas quando eu vou, eu vou com você, amor. É, e eu amo. Quando a gente fica namorando, eu fico paquerando ela de longe. Ah. Sabe? Eu fico de longe. Aí, como se eu não conhecesse ela, eu fico paquerando. A moça da academia. Quando ela vai pra agachar a mim. Para. Teru, tira isso, Teru. Pelo amor de Deus. Para, lindo. Quinta e última pergunta. Sempre sou amiga. Como sair da friendzone? Essa daí você tem que responder, meu amor. Ah, não, amor. Você que tem que falar. Por que que uma menina sempre está na fase só de amiga? Me conta. Você conhece, você foi adolescente, enfim. Foi jovem. Eu sou jovem. Eu sou jovem. Cabelos brancos, mas... Porque a vida ajudou muito. Por que que uma mulher, ela fica só na área de... Ela é sua amiga. Ela nunca se torna mais do que uma amiga. Eu posso dar algumas dicas. Mas eu acho que é legal você, visão de homem. Eu não sei. Eu não conheço. É muito particular, né? Eu não consigo dar um palpite pra você, né? Às vezes o cara não tem interesse, né? Às vezes você se demonstra muito mais amiga, né? Tá muito mais próxima, né? Então, às vezes é o lance de você se afastar um pouco pra entender. A gente fez um vídeo aqui no canal que a gente fala, né? Como dar algumas... Os sinais de que ela está gostando de você ou de que ele está gostando de você. Então, às vezes é bom você dar um tipo de sinal. Eu era essa amiga, tá? Muitos anos no friendzone. E vou falar bem a real. Sempre as pessoas que se apaixonaram por mim nunca eram meus amigos. Acredita? Eu nunca tive... Nunca namorei um amigo meu. Então, assim... Eu tive alguns relacionamentos antes de Israel. E eu tinha muitos amigos homens. Porque eu sempre cresci com muitos meninos. Muitos primos. Tinha irmão só. Então, assim... Era muito comum meus amigos serem homens. Só que, no final, quem se apaixonava por mim não era dos meus amigos. Eram as pessoas de fora. Então, assim... Eu não sei muito te responder isso. Só que eu sei falar uma coisa. Que se você está gostando de alguém que está nesse seu friendzone... Você precisa dar um passo pra trás. Porque ele nunca vai perceber que você tem alguma coisa com ele... Se você não der esse passo pra trás. E outra coisa também. Eu, sendo bem sincera, inconscientemente... Eu queria ficar no friendzone. É, por quê? Eu queria porque eu tinha muito medo de perder meus amigos. De me apaixonar por um amigo meu. Eu tinha essa coisa. Eu não queria... Eu queria... Era um Peter Pan, assim. Eu era um Peter Pan. Eu queria meus amigos pra sempre. Só naquela fase de amigo. Então, talvez você está mandando esses sinais como eu mandava inconscientemente. Pelas minhas ações. Pelas minhas atitudes. Que eu realmente só queria uma amizade com eles. Agora... E eu agia diferente com os de fora. Era muito louco, assim. Eu era mais feminina com os de fora. E eu era muito mais, assim... Molecona com os amigos, né? Então, assim... Talvez essa diferença também fez com que eu ficasse no friendzone pra sempre, né? Com eles. Israel nem era meu amigo quando eu conheci ele. Ele era uma pessoa de fora do meu circo. A gente estava, né? Mas a gente não era amigo, né? Então, a gente fazia parte da mesma banda. Sim. Trabalhava junto e tudo mais. Mas a gente não era tipo... Mas a gente não era tipo... Buddy Buddy, assim. Tipo de... E aí, talvez, seja isso mesmo, né? Zoar junto de... Sabe? Porque o momento que você está lá, zoando, dando soco, xingando, mandando meme... É, então... É complicado. É, porque você está com uma amiga mesmo, né? E aí, quando você quer algo ideal... A gente tem um outro vídeo também falando sobre os limites da amizade. Sim. Que a gente fala sobre isso. Então, é bom você dar uma olhada nesse vídeo. E se você quer, né? Ter essa saída, essa zona... É muito importante que você dê esse passo pra trás. Né? Porque o homem, talvez, vai entender. Vai sentir a falta. Vai falar, né? Tipo... Porque você se afastou, né? E talvez aí seja até um motivo pra você explicar isso pra ele, né? Então é isso, galerinha. Espero que a gente responda as suas perguntas. Se você tem mais perguntas, escreva aqui nos comentários. Deixe aqui que nós lemos todos, né? Outro dia eu estava comentando com uma aluna lá. Ela falou assim... Nossa, mas você sabe de todos os comentários. Eu falei... Lógico. Eu leio todos os comentários. A gente lê todos os comentários. Então, se você tem alguma pergunta, deixa aqui. Algum tema de vídeo que você queira ver também no canal. Pode deixar aqui. E nos vemos em breve. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo. Até mais. Uhul. Tchau, tchau.